Tem um curso agora, dia 7 de setembro, o gigante vai ministrar um curso lá na MTL Tech, meu patrocinador, curso de suspensões Tá lá no meu Instagram, e quem quiser fazer a inscrição vai lá no MTL Tech, tá, pra vocês aproveitarem o curso com o gigante, curso de suspensões Tá aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, gente, é extremamente interessante, principalmente pra vocês aí que já trabalham com mecânica Ou que já tem noção de mecânica, preste atenção, curso no dia 7 de setembro, 6, 7 e 8 de setembro, no MTL Tech, aqui em Simões Filho, Bahia Assuntos desse curso, tá, é o curso de suspensões com o gigante, tá, teórica e prática E o MTL Tech é um centro de formação de profissionais completo, meu patrocinador MTL Tech E tá aqui, ó, manutenção e recuperação de amortecedor traseiro, suspensão dianteira, inclusive as eletrônicas das marcas BMW, Triumph, Ducati, Suzuki e Kawasaki Gente, quem trabalha com suspensão, hoje não é qualquer um que trabalha com suspensão, tá, e quem trabalha com suspensão Se destacando nesse setor, além de ganhar dinheiro, consegue oportunidades de trabalho diferenciadas Então, você aí, que já é mecânico ou entusiasta, ou que já tem noção, até mesmo você que não é profissional Especificamente da área, mas que quer ter um conhecimento aprofundado Você vai ter oportunidade no MTL Tech, tá, tá lá no meu Instagram E você vai poder, eu vou colocar o telefone aqui, tá Vou falar aqui o telefone pra quem quiser mandar mensagem no WhatsApp Mas são os dias 6, 7 e 8 de setembro de 2024 De 8 às 18 horas, lá no MTL Tech em Simões Filho, aqui na Bahia Tá, é aqui perto de Salvador, do lado de Salvador E o contato, pra quem quiser fazer a inscrição, tá Ou grupos, são vagas limitadas, tá gente Eu não sei ainda quantas vagas tem Mas aproveite, entre em contato Pra quem quiser falar diretamente lá no Instagram O Instagram da MTL Tech é o arroba MTL Tech Tá, tá aqui ó, MTL Tech É o arroba MTL Tech e o contato telefônico O número do telefone é o 71 DDD 3505 6520 71 DDD 3505 6520 E o WhatsApp 719 9616 4344 Ou o 719 9945 5739 Tá, tá aqui na descrição também o contato da MTL Tech Tá, vocês podem entrar em contato Lembrando, curso 6, 7 e 8 de setembro De 8 às 18, lá no MTL Tech E é uma oportunidade de aprender com os melhores, tá Com o melhor que é o gigante, tá E aprender a mexer com suspensões Então, você que já trabalha como mecânico Ou da área Ou você que é entusiasta Quer conhecer mais Quer aprender mais Aproveita esse curso, MTL Tech Que é meu patrocinador Centro de formação aí de profissionais E eu acho que é uma baita Eu estarei lá, tá É uma baita oportunidade pra você Aprender, ter mais informações Tem muito mais coisa vindo aí da MTL Tech Aproveitem, porque esse curso com o gigante É um curso com vagas limitadíssimas Eu não tô falando isso Ah, corre porque é curso de vaga limitada E tem um monte de vaga Não, não tem mesmo Tá Fisicamente tem limitação Então não adianta você demorar muito Até porque já estamos no dia 29, 30 praticamente Então já tá pra virar o dia, dia 30 Então faltam menos de 8 dias aí pra você Pra começar o curso Então aproveita Fecha logo sua participação Pra você garantir aí esse conhecimento Que ninguém lhe tira Então já tá pra virar o dia Amém. 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 Amém.